Iniciando a entrevista coletiva do técnico Maurício Souza, a primeira pergunta é do Sidão Marinho, da Litoral News Cabo Frio. Boa noite, Mauricinho. O Hugo teve mais uma grande atuação hoje e salvou o Flamengo em diversas oportunidades. Você acredita que o Hugo merece mais chances na titularidade, principalmente no Campeonato Carioca, pra pegar mais experiência? Ele pode disputar a vaga com o Diego Alves? Boa noite. Conheço bem o Hugo, trabalhamos juntos na base, no Sub-20, ganhamos muitos títulos. É um goleiro com muita personalidade, é um goleiro que vem buscando seu espaço. É claro que todo jogador do Flamengo vai buscar a titularidade. Pra estar no Flamengo tem que ter condições de estar jogando. O Flamengo tá muito bem servido nessa posição, eu acho que isso aí é um problema futuro. O que eu tenho a falar é que tanto contra o Diego, quanto o César, quanto o Gabriel, são belos goleiros. Como só tivemos uma pergunta, eu faço a última em nome da Flá TV. Você comandou o Michel no início do ano, quando se representou antes do demais. E agora, no fim da temporada, como foi a conversa com ele no estadual e como você avalia a evolução do jogador? É, o Michel foi um jogador que recebeu muitas críticas, né? E desde o início, sempre que a gente conversava, eu falava pra todo mundo que o Michel, mesmo sendo sempre muito criticado, ele nunca deixou de trabalhar. Nos jogos, é um jogador que trabalha, que batalha o tempo todo, que cumpre a função dele, que ajuda demais defensivamente, ofensivamente. É um jogador que batalhou esse espaço, é um jogador que merece viver o que tá vivendo por tudo que sofreu e tudo que trabalhou pra chegar nesse momento. Então assim, eu acho que isso serve de lição pra gente, porque o futebol é assim, a hora você vai ser criticado, a hora você vai ser elogiado, ele tem que ter os pés no chão, cautela, seguir fazendo as mesmas coisas, porque foi isso que trouxe a ele, hoje, ser um jogador reconhecido aqui pro Flamengo. Agradeço ao técnico Maurício Souza, fim da entrevista, o Flamengo retorna...